Hoje eu vou apresentar pra vocês o melhor jogador de BattleRite do Brasil. No caso, sou eu. Só que não. Ou talvez seja, não sei. Pô, já cheguei errando o time. Mas é que vai dar bom, porque é só vir aqui, ó. Pega o Healer. Vai, minha filha, você não vai fugir de mim, não. Entendeu? Ah, tá aqui, ó. Noção de jogo. É o que você precisa ter, primeiramente. Saber pra onde a pessoa tá indo quando tá invisível. Ah, coisa que eu não consegui fazer. Mas é importante fazer. Ah, filho da mãe. Ele rebateu também. Ah, não. Ah, na hora que eu ia ultar no cara, velho. Só por causa disso voltar agora. E errei o ult. Ah, tá muito bom mesmo. Tá muito bom. Você não vai matar minha amiga, não, doido. Você não vai, não. Ah! Matou. Só esperar ficar menor o espaço e já era. Vou até esperar, ó. Vou até esperar. Não vai ter como ele fugir do meu ult. Não. Não vai acertar. Solta e mata. Tchau. Pô, já vou chegar rebatendo, porque ele já vai chegar atacando. Tá, ele não fez isso. A gente rebate. Ele não fez nada. Minha vez de me lançar ele pra cima. Já dá o pulo. E pega o healer, mano. Pega o healer primeiro. A parada é pegar o... Não, minha filha. Aí você atirou no escudo dele e vem em mim. Aí não tava no combinado. Você já usou seus escapes todos, doido. Como é que você foge do meu ult agora? Não tem como. Não tem como. Eu esqueci de apertar pra poder pular pro lado que eu queria. Mas tá, beleza. Morreu. Vou apresentar pra vocês o cavalo pulante. É só fazer o seguinte. Quando for dar zero... Ah, não. Não deu. Fica pra próxima. Tem que pegar o healer. Tem que pegar o healer, ó. Não adianta ficar deixando esse healer aqui vivo. Porque ela é um... Ela curou muito a Blossom. Ah, não. Você não vai me matar, minha filha. Você não vai me matar. Ó o ulti, ó o ulti, ó. Matei. Matei. Vou cair lá em cima, ó. Aqui. Errei? Cadê ela? Mataram meu... Mataram meu amigo. Nossa. Agora que eu fui ver. Peguei, peguei, peguei. Mata, mata, mata. Quase, quase, quase. Calma. Vai dar tudo certo, ó. Curte só o 2x1 como é que vai funcionar aqui, ó. Pulou lá. Matei o healer. Não, não, não. Calma, 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 calma. Pula. Ah! Não deu. Não deu. Agora eu vou apresentar o cavalo pulante. Ó. Quando for dar zero ali na contagem, ó. 3, 2, 1. O cavalo pulante. Super legal, né? Eu sei. Ó, já chega rebateu só pra deixar de ser trouxa. Fui burrão, fui burrão. Fui burrão, emocionei. Total aqui, emocionei. Levantei ela. Pega. Pega. Pega a Blossom. Come a Blossom. Come a Blossom. Pega a Blossom. Boa. Deixa ela jogar, não. Pode deixar a healer jogar nesse jogo, não. Levantou. Boa. Matou a Blossom, agora já era. É tudo nosso aqui, ó. Ih, errou o ult. Errou o ult, já era. É nosso. Morreu. Corre com mim, não. Isso, roda no meu escudo. Morreu. 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 É meu, é meu, é meu, é meu. Boa. Mais um baúzinho de prata. Maravilhoso. Já tô com 33 baús. Vocês querem que eu faça um vídeo abrindo baú? É muito baú que eu tenho, mano. Pode ir de mim, não. Aqui não, aqui não. Tá fora. Morreu. 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 Vou solar essa freia? É isso mesmo? Não vou mais. Parou o meu ult. Matei, matei, matei. Boa. Só mais um, só mais um. Cadê? 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 Não deu. Ih, morreu. Morreu. O gigante que morreu. Só pegar a Shai agora. Tem não. Ai, é muito forte isso ali. Mira. Aqui é nosso. Vem cá, gigante. Pega o Hulk, pega o Hulk. Boa. Nossa senhora. Não estamos deixando o cara jogar, né? Basicamente, assim. Dois. Um. Matei. Ai, meu, cara. Achei que ia dar distância. Matei. Os dois. Olha lá, ó. Aqui, ó. Direitinho. Já era pra você, gigante. Tchau. Ô, Fier, maldito, velho. Cadê? Cadê a porrada? Puta, hein? Ah, filha da mãe. Você fugiu do meu ult, mulher. Nossa, velho. Eu odeio Fier. O que é que existe esse skill no jogo? Morreu. Vou mais umazinha só pra mostrar que eu sou o melhor Raigon do Brasil. Eu te ajudo, mulher. Eu te ajudo. Bora. Boa. Colocou? Plantou a árvore, é nóis. Não, não, não. Ai, eu odeio essa skill do Sirius, mano. Essa vai ser complicada. Essa vai ser complicada. Ih, caiu dentro do meu ult, hein. Para de fazer isso comigo. Nossa, ela jogou muito. Ela jogou muito. Aí vai dar a nossa. Por causa do ult dela aqui, jogou muito. Onde você tá indo, doido? Foge não. Foge não. Não foge. Oi. Tô com o ult. Já era. Matei os dois. Matei os dois. Não matei. Matei ninguém, na real. Aqui, ó. Solado. Boa. Mano. Morre, meu filho. Que demora. Morto. 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 Ih. Você não vai ficar vivo. Vim logo. Vou deixar a Blossom solar ele, ó. Curte o X1 dos dois. Vou ficar só de longe olhando. Se ele tentar vir pra cima de mim, eu fujo. Não, eu não vou pra cima de você, cara. Eu quero o X1. Eu quero o X1 dos dois. Healer contra Healer. Suporte contra suporte. Ele quer ficar vindo pra cima de mim. Ele tá se matando, é isso mesmo? Não, eu não preciso me curar. Eu quero o X1. Se der ruim, eu mato ele depois. Ele quer vir pra cima de mim. Por que ela colocou a cura ali, velho? Vai, Blossom. Batei. Boa. Boa. Moça. Solado. Muito bom. Nossa, não vai pra cima da minha Blossom se não, doido. Fica. Isso, tornado. Isso. Aproveita que você fica parado no seu ult. Aí eu aproveito pra ultar também. Mano, os caras não estão morrendo, não. Esse aqui tá tenso. Ó, um morreu. 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 Só mata o outro, ó. Ah, errei. Eu errei meu ult. Uau. Foi mal, Blossom. Boa. Essa Blossom joga muito, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo aí pra poder ajudar. Fala o que você achou aí embaixo na área dos comentários. Se vocês querem mais vídeos de Battle Riot aqui no canal, é só deixar aquele like pra eu poder saber e fortalecer o canal. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau.